Oi pessoal, meu nome é Mariana, mas todo mundo me conhece como Mário. Eu sou formada em administração e atualmente faço também mestrada em gestão empresarial e trabalho aqui na equipe de sucesso do cliente do AgRisk. O AgRisk é a plataforma de análise de crédito da Nagro, onde a gente disponibiliza análises em que você pode ter mais segurança para negociar com seu cliente. Trabalhar aqui representa muito mais do que uma trajetória profissional. Toda a minha energia no trabalho reflete o compromisso que eu tenho com os meus clientes, que precisam de um atendimento personalizado de acordo com as demandas que eles necessitam dentro da plataforma. Dessa forma, a partir do momento que uma empresa ou um produtor rural adquire a plataforma do AgRisk, eu sou o principal contato para continuar esse relacionamento. Então eu vou auxiliar desde o início até realizar o treinamento e também facilitar o uso do dia a dia. Bom, e para continuar atualizado sobre tudo que a Nagro pode te oferecer, eu te convido a continuar acompanhando as nossas redes sociais e também a participar da maior comunidade de crédito agro do Brasil. Te espero aqui!